Esta mulher é funcionária de uma lotérica em São Paulo, mas enquanto atende um cliente, faz uma movimentação suspeita usando o celular e o sistema integrado do auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia. Agentes da Polícia Federal descobriram que trabalhadores de lotéricas paulistas faziam parte de uma quadrilha de golpistas do Ceará. No estado nordestino, os bandidos conseguiam clonar cartões de clientes da caixa de todo o Brasil. Os integrantes do bando em São Paulo faziam a vinculação dos cartões falsos com senhas verdadeiras. E assim era possível sacar o benefício de gente que está passando necessidade e precisava muito desse dinheiro para sobreviver. A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão na operação batizada de Covideiros, aqui em São Paulo e também no Ceará. A investigação continua porque a desconfiança é que outras pessoas participam do esquema e podem ser presas já nas próximas semanas. Outra ação da PF mira também gente que aproveita a crise financeira provocada pela pandemia para faturar. R$ 750 mil em dinheiro foram apreendidos na casa de um administrador público. Foi preciso uma máquina para contar a quantia. O dinheiro estava na casa do secretário de saúde adjunto do governo do Pará. Mais de R$ 25 milhões em patrimônio foram bloqueados de oito pessoas, entre elas o governador do estado, Hélder Barbalho. A polícia fez buscas inclusive na casa dele e apreendeu documentos. A Operação Belum investiga a compra irregular de respiradores sem licitação por causa da pandemia do novo coronavírus. São estes aqui. Custaram R$ 50 milhões. Metade do pagamento foi antecipado e, por incrível que pareça, eles não servem para tratar pacientes com Covid-19 porque vieram de um modelo diferente do que foi comprado de um fornecedor chinês. O pagamento foi feito de forma antecipada a pedido da empresa que intermediou a negociação, a SKN, que pertence a André Felipe de Oliveira Silva. De acordo com a investigação da PF, ele é amigo do governador Hélder Barbalho. O jornalismo da Band teve acesso à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que traz detalhes da apuração da Procuradoria-Geral da República. O documento aponta que a tratativa para a compra dos respiradores foi feita diretamente com o gabinete de Hélder Barbalho e que ele sabia da divergência de produtos. O governador nega que seja amigo do empresário envolvido na fraude e diz que um mês antes já havia acionado a justiça e conseguido o bloqueio dos pagamentos e também dos bens dos suspeitos. Não há amizade e se houvesse amizade eu não teria procedido da maneira que procedi para ressarcir a sociedade pelos danos causados por esta loucura feita por esses empresários irresponsáveis que trouxeram este dano para a nossa população. E aí E aí